Bom, boa tarde para todos e todas. Meu nome é Marcelo Firco, para quem não me conhece, Marcelo Firco Porto. Eu trabalho na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, estou como investigador associado ao pós-doutorado aqui no SES e trabalho, tenho trabalhado há muitos anos, desde 2004, se não me engano, com o João Rescardo Ruins, sobre vários temas vinculados à questão da saúde coletiva, forte junto com o desenvolvimento do que veio a se chamar escopo teórico construído principalmente pelo bom doutor Edson Santos, mas por toda a equipe do SES, por todo o conjunto de investigadores de dentro de Portugal e de fora de Portugal, em articulação como uma das vertentes das abordagens pós-coloniais, com as discussões e com todo o envolvimento da saúde coletiva, no meu caso em particular, com lutas territoriais, conflitos territoriais e questões ambientais dentro das cidades e fora das cidades. E esse crescente de relacionamento, que não é específico somente meu, mas tem uma série de investigadores, de pós-doutorando e de doutorando que tem vindo e continuam a vir fazer trabalho aqui dentro do SES, a partir do campo da saúde, saúde indígena, tantos temas, a comunicação, saúde, tantos temas, né, de pessoas que também estão aqui, e nesse contexto dessa evolução, como uma consequência do, nesse tempo que a gente tem aqui, há mais de um ano, há uma preocupação em sistematizar essa relação de saúde e em diálogo com as epistemologias do Sul. Isso calhou com dois processos que foram sendo construídos nesse tempo. Sim, é o fato do João Arriscado Nunes, junto com o Boa Natura de Souza, ser responsável por um dos livros do Projeto Alice, ligado ao tema justamente da saúde, ou seja, como que o tema da saúde se articula para a perspectiva das epistemologias do Sul, que é um livro que está sendo trabalhado, tem vários artigos, e o João é uma pessoa-chave nessa discussão já há muito tempo. E, paralelamente a isso, temos tido inúmeras e prazerosas, interessantes conversas com o Arriscado. Desde que eu estou aqui, é um companheiro de trabalho e um bom amigo, e nós temos conversado, normalmente fora do horário oficial de trabalho, mas sempre misturando vida e trabalho, muito trabalho e muita reflexão. E, nesse contexto, foi desenvolvida a ideia de um curso que vai acontecer agora, no final de fevereiro, na Fundação Oswaldo Cruz, depois de onde eu tenho voltado, chamado Saúde em Diálogo com as Epistemologias do Sul. É um curso que, na verdade, é uma espécie de fecho do doutorado em regime de corte-tutela internacional sobre saúde, justiça cognitiva e políticas da vida. Saúde global, justiça cognitiva e políticas da vida, que foi um projeto, um doutorado em corte-tutela, que, nesse momento, acabou de encerrar as últimas defesas. Então, acho que tem somente mais duas defesas a serem realizadas. Há três. Há três? Bom, mas várias já foram realizadas, acho que quatro ou cinco defesas, já foram realizadas cinco defesas de projetos extremamente interessantes, teses extremamente interessantes, e eu diria que revelam justamente a potência, força e a novidade, a criatividade dessa interação. E, a partir daí, a gente, então, construiu esse curso, que vai ser um curso intensivo de curta duração internacional, e a gente vai trabalhar elementos que, em boa parte, vão ser pincelados hoje na nossa apresentação, que dizem respeito à história da saúde coletiva e às questões que a saúde coletiva, como campo teórico e prático, de práticas sociais, institucionais, e articulado desde a sua origem a várias lutas sociais, como que esse campo tem sido extremamente profícuo e interessante para pensar questões como ecologia de saberes, como interculturalidade, como as lutas relacionadas, envolvendo saúde, as lutas contra o capitalismo, contra o colonialismo, também contra o patriarcado, eles têm vários campos interessantes, que não são novos, fazem parte da história, mas uma das coisas que a gente vai conversar é quais são os espaços, são inúmeros, e a gente hoje vai pincelar questões de espaços interessantes dessa interação. São inúmeros. Um dos que a gente não vai apresentar, mas que já foi discutido pelo menos uma vez, ou duas vezes, recentemente aqui no CES, é justamente a relação da comunicação pela força da discussão da comunicação de saúde e da sua relação com os movimentos sociais. A Marina Fazanello, que vai estar aqui, tem feito todo um trabalho a partir da leitura dos audiovisuais, e existe uma outra pessoa, Imezita Araújo, que ele tinha um forte trabalho, fez o pós-doutorado aqui e tem feito essa aproximação. Mas a gente vai falar bastante sobre alguns pontos dessa relação. A gente vai falar um pouco sobre a história, quer dizer, o João, a ideia era que eu começasse a falar, mas a gente resolveu subverter isso. O João é o grande nome aqui do CES para falar sobre essa relação, ele tem se dedicado, se depostado a isso há muitos anos, então ele vai começar recuperando um pouco dessa história da saúde coletiva e falando de questões relacionadas à educação popular, à reforma psiquiátrica brasileira, principalmente. Em seguida, eu vou complementar falando de alguns outros elementos que partem da questão, primeiro, do que eu vejo como um elemento que expressa uma dificuldade da aproximação e explica, em parte, a relativa novidade e ainda uma fase ainda muito inicial de articulações que tem todo um campo de desenvolvimento, de abordagens pós-coloniais, em particular a incorporação do trabalho do Boa Ventura de Sousa Santos, que é relativamente recente na saúde coletiva e ele tem se desenvolvido em áreas específicas que eu vou falar, além das que... e vou complementar outras áreas que o João vai falar. E essa vai ser, então, a nossa apresentação. Eu passo, então, a palavra para o João, a gente fala o tempo, imagina, 20 minutos, meia hora, o que a gente combinou. Depois eu falo e, em seguida, a gente abre um debate livre até onde, se vocês tiverem vontade, a gente também a paciência. Obrigado. Boa tarde. Então, para não demorarmos mais, eu vou, então, entrar imediatamente no tema. A primeira questão, talvez, acho que vai ser aqui, é porquê que existe um interesse grande na saúde, na área da saúde, quando, por parte das hipostongias do Sul, por uma realidade que é muito fácil de perceber, ou deveria ser fácil de perceber, quando nos lembramos que o Sul das hipostongias do Sul designa, como uma vez, memoravelmente, o Boa Ventura disse, o sofrimento que existe no mundo e que está associado, é recorrente, das formas de opressão, de exclusão e de desigualdade que são geradas pelo capitalismo, pelo colonialismo patriarcado. Portanto, a maneira como se responde, ou como se tenta responder, ou como se tenta, se quisermos, lidar com essas formas de sofrimento, de maneiras muito diferentes, em diferentes contextos, em diferentes momentos, a maneira também como essas diferentes formas se encontram hoje num mundo que, cada vez mais, começa a ser também um mundo invadido, de certa forma, por aquilo que podemos chamar de saúde de biomedicalizada, tudo isso é exatamente, constitui exatamente o núcleo futuro, digamos, o centro, precisamente, desta atenção que nós damos à questão da saúde, e falando da saúde também, da doença, do sofrimento, do cuidado, da cura, precisamente no âmbito destas abordagens, a partir das epistologias. Neste caso mais específico, o interesse pela saúde coletiva, que é um fenómeno que, enfim, surgiu no Brasil, e que é muito presente no Brasil, com, digamos, conversões um pouco diferentes também, especialmente noutros lugares na América Latina, mas o interesse pela saúde coletiva, explica-se sobretudo pelo facto da saúde coletiva ser, e ela própria se autodefina dessa maneira, há várias autodefinições da saúde coletiva na literatura como um campo de conhecimento e de práticas. Ela tem muito a ver, exatamente, com o facto de, de certa forma, ela ser uma manifestação exemplar, da maneira como se procura, ao mesmo tempo, ir lidando com formas particulares de suprimento e de exclusão que vão sendo reconhecidas, e em relação às quais se está procurando criar formas de assistência e formas de enfrentamento, mas que, ao mesmo tempo, também nos mostra as dificuldades que existem hoje, mesmo quando estamos a lidar com iniciativas que têm uma clara orientação, se quisermos, emancipatória e deputadora, os problemas que elas muitas vezes têm, lidar com os obstáculos de que vão falar mais adiante. Ora, quando nós falamos na saúde coletiva, como é que estamos a falar, num campo de conhecimento e de práticas que é hoje reconhecível, está organizado com os seus congressos, vai haver agora mais um, este ano, no Rio de Janeiro, com as suas publicações, os seus cursos e os seus diferentes programas de formação, com as suas organizações científicas e profissionais, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, por exemplo, e também com um conjunto de formas de institucionalização associadas à construção do chamado Sistema de Saúde no Brasil e à implantação da reforma sanitária, nas últimas três décadas, que três, quatro décadas são dez, o processo já tem quase 40 anos. e é importante também, nós tentamos perceber onde é que ela vem, e ela, de certa forma, nasce de várias heranças, se quisermos, a primeira delas sendo a herança do que se costuma chamar na história da saúde coletiva, o primeiro sanitarismo, portanto, a orientação marcou muito todo o período, o primeiro período, a primeira metade do século XX, o tempo da república no Brasil, já tem plena república no Brasil, a ideia, uma ideia de que o Brasil aparecia como um país muito marcado por problemas que estavam ligados, precisamente, à, enfim, à possibilidade de o descrever, como alguns chegaram a descrevê-lo, como um imenso hospital, ou seja, havia não só muitas situações de saúde, por exemplo, pela presença de doenças infecciosas e parasitárias, que matavam, matavam muita gente, por inúmeras carências também, que geravam problemas de saúde e que geravam também uma situação de forte debilitação da população, muito debate também sobre como é que é possível regenerar a população brasileira através da saúde, e também pelo facto de ter sido na área da saúde que surgiu no Brasil uma ideia que era possível, através dos meios e dos cursos dos saberes da ciência, realizar esse processo de renovação e de construção da nação. Há, por exemplo, um historiador da ciência, um historiador da saúde brasileiro, o Henrique Kuckerman, que diz que foi a época da ciência desembarcada, ou seja, havia uma série de cientistas brasileiros, como o Oswaldo Cruz e o Carlos Chagas e outros, que vieram para a Europa, estudaram com os pioneiros da microbiologia, como o Pasteur e o Corre, voltaram para o Brasil e trouxeram consigo todo aquele saber, o saber da microbiologia, o saber da, o saber, o novo saber daquilo que alguns chamaram de ciência pastoriana, que deveria ser um dos grandes instrumentos, especialmente de regeneração do Brasil. E essa ciência desembarcada deparou com um conjunto de obstáculos novos, como, por exemplo, o facto de grande parte das doenças infecciosas apresentarem uma característica que criava um problema novo, que era a existência de vectores da doença, como, por exemplo, os mosquitos, que acabavam por ajudar a constituir uma ecologia bastante diferentes doenças, que era bastante diferente daquela que era encontrada no Eurosta, na maioria dos contextos europeus onde eles tinham estudado, e isto significa que, de facto, houve contribuições bastante originais também neste campo, por parte de cientistas que fizeram parte desta primeira geração. Foi aqui que nasceu, por exemplo, o Instituto de Oswaldo Cruz, que não tinha este nome no início, mas que foi criado por Oswaldo Cruz e que deu origem a, quem for a Fiocruz, que deu origem ao Castelo, que é hoje a sede da Fiocruz, do Castelo Mouros, que foi construído na altura. Depois, a seguir, há um imenso campo, que foi constituído à sua volta. Mas foi aqui, precisamente, que começa toda uma orientação da pesquisa e da intervenção em saúde, que concede uma atenção prioritária às doenças infecciosas e, em particular, àquelas que são, que estão associadas a vetores, vetores como, por exemplo, os mosquitos. Uma maneira divertente deste trabalho, que foi, por exemplo, demonstrado através das muitas incursões e expedições que foram feitas nas primeiras décadas do século XX, em diferentes partes do Brasil, especialmente no interior do Brasil, era o facto também de se perceber que, a vulnerabilidade destas doenças estava associada a um outro grande problema, que era a pobreza, a pobreza da população brasileira. Uma outra questão que vai marcar, pobreza, entendida precisamente como, de facto, privação extrema, em muitos casos, e dificuldade também muito grande de sobreviver naquelas condições. Quem quiser saber mais sobre isto, eu recomendo, por exemplo, a leitura de um livro interessante que foi publicado em 2015, por dois historiadores da Casa Oswaldo Cruz, o Gilberto Hortman e a Anísia Trindade Lima, atual presidente da FIOCruz, que é muito interessante, que se chama Médicos Intérpretes do Brasil. E uma das coisas que ela mostra é que houve muitas interpretações, as interpretações que foram feitas do Brasil ao longo de quase todo o século XX, foram interpretações que dependeram muito, precisamente, do vocabulário médico, de um olhar que tinha muito a ver, precisamente, com esta ideia de que regenerar o Brasil era sobre trabalhar também para melhorar a saúde da população brasileira e, portanto, erradicar aquilo que eram as principais causas, precisamente, dos seus problemas, que seriam uma combinação de doença e de pobreza. Tem uma série de textos comentados, com outros ditos, comentados que valem mesmo a pena ver. A saúde coletiva tem, portanto, uma... heredou uma boa parte das preocupações deste primeiro sanitarismo. Mas ela foi... foi sendo transformada também, nesta orientação, através da influência, por exemplo, de orientações que vieram da Organização Panamericana de Saúde, através da sua política, por exemplo, de formação de quadros, especialmente numa década de 1960, que começou, precisamente, a incorporar naquilo que era a formação dos quadros para a saúde, e, especialmente, para a saúde pública, um conjunto de preocupações que tinham a ver também com as condições sociais, económicas e políticas que, enfim, que influenciavam a saúde e a doença. Houve muita influência neste momento também de experiências que já existiam no campo da medicina social, no campo da chamada de tecnologia social latino-americana, desenvolvida em vários países, que foram também apropriadas no Brasil e tiveram desenvolvimentos próprios, e que foram sempre também construídas e reconstruídas e alimentadas através de lutas e de experiências, comunidades e movimentos vários, geralmente em aliança com, muitas vezes, alianças locais, com profissionais e com ativistas de saúde, e que deram origem, por exemplo, em diferentes momentos, a experiências muito interessantes, por exemplo, de criação de atenção básica de saúde em alguns municípios, muito influenciadas, por exemplo, às vezes, por experiências que eram feitas em países como Cuba, por exemplo. A confluência desses processos mostrou algo que foi sempre muito central para a saúde coletiva, que é a necessidade de quando se procura conceptualizar e quando se procura entender aquilo que são as causas dos problemas de saúde, é importante olhar para as implicações das formas de exploração e de opressão que estão associadas ao capitalismo nas versões que ele conheceu, que foram conhecidas na América Latina, neste caso. Mas também há aqui outro aspecto que é interessante, que é o facto de uma boa parte deste processo, portanto, deste progressivo reconhecimento, que passou a ser muito importante, dessa influência, digamos, da opressão e das formas de explosão e de exploração associadas ao capitalismo, terem dado de par com uma certa marginalização, se não mesmo um certo silenciamento, daquilo que podemos chamar algumas consequências daquilo que foi a dominação colonial e a maneira como ela também tinha sobrevivido sob diferentes formas, em particular, a partir daquilo que era a condição de populações indígenas, populações negras, e especialmente quilombos, ao longo de um período de, enfim, já de mais de um século depois, um século e meio depois da própria, do próprio fim do, digamos, do colonialismo oficial, que o Brasil teria deixado de ser colado. E manifestações de racismo, de hipestimicídio por isso simples, portanto, a abolição completa de qualquer relação, de qualquer referência a saberes, por exemplo, a desqualificação de saberes sobre saúde, sobre doenças, sobre bem-estar, algumas dessas populações foram muitas vezes simplesmente silenciados ou eliminados e também alguns temas, pura e simplesmente, não tinham lugar no início, não eram considerados de maneira explícita, ou pelo menos de maneira sucessivamente explícita, nestes primeiros períodos, portanto, nas décadas de 60 a 70. Por exemplo, não havia uma preocupação explícita com temas que hoje são centrais, como as questões, por exemplo, referentes à saúde das mulheres. A saúde das mulheres era basicamente identificada com a... foi muitas vezes apenas identificada com a saúde reprodutiva e a saúde materno-infantil, mas, por exemplo, o conhecimento de que há muitas reprodutivas e muitas dimensões da saúde de mulheres, também, da saúde de homens, da saúde de pessoas, como se diz hoje, LGBT, tudo isso era relativamente secundarizado num momento em que, de facto, havia, sobretudo, uma preocupação com um tipo de opressão, de exploração, de suprimento, que podia ser associado àquilo que podemos chamar as desigualdades e as fusões ligadas ao capitalismo e às relações de classe. Ao longo do tempo, muitos destes programas foram sendo reconhecidos, muitas vezes até em virtude, muitas lutas também, que houve muitos destes grupos, e foram progressivamente integrados também na realização dos projetos da saúde coletiva, através, por exemplo, de programas específicos orientados para a algumas dessas populações, por exemplo, a população indígena ou a população negra, por exemplo. Uma das questões, talvez, características mais centrais da sua coletiva foi a tendência para continuar a ter no seu centro uma visão, que temos chamado medicalizada de saúde, ou seja, continuava a haver uma confiança muito grande naquilo que era a descendência da chamada ciência desembarcada, portanto, da biomedicina e da biomedicina tal como ela aparecia, por exemplo, na medicina social. E, embora houvesse críticas também, muitas vezes, da maneira como a medicina era exercida nas próprias formas de organização da prática médica, os próprios saberes médicos eram pouco interrogados e pouco, se quisermos, pouco... não eram muitas vezes objeto, precisamente, de uma interpelação, portanto, de saber quais eram os seus silêncios, as exclusões que eles criavam e, sobretudo, da maneira como eles desqualificavam, muitas vezes pelo ignorar e possíveis, e também outras maneiras de conceber a saúde, a doença e o cuidado. E mesmo dentro das instituições que foram sendo criadas com um propósito, claramente, se quisermos, democratizando, como foi a expansão do direito à saúde, como foi o sistema de saúde, foi muitas vezes claro que existia bastante... existiam muitas situações de discriminação e violência institucional e que não foi possível eliminar de todo muitos problemas que provinham, precisamente, de dinâmicas de tipo racista ou hetero ou patriarcal. Ora, uma coisa que talvez seja a gente a dizer é que a saúde coletiva se consolida, de certa maneira, ou começa a tornar-se, digamos, um campo de conhecimento de práticas consistente e que se vai articulando, à medida que vai avançando o processo que foi conhecido como reforma sanitária, é um processo que começa antes da fase da democratização no Brasil, nos anos... nos anos finais da ditadura civil militar, portanto, sobretudo, ela tem, sobretudo, uma dinâmica acelerada, se quisermos, a partir dos anos 80, mas ela começa já a aparecer, através de um conjunto de iniciativas que procuram afirmar o princípio do direito à saúde para toda a população brasileira e, portanto, a necessidade de construção, também, de um sistema universal de saúde que seja capaz de garantir, precisamente, o acesso universal à saúde. E esse processo foi baseado... E esta é uma primeira questão interessante, também, para o olhar a partir das epistemagias do Sul. Ela baseou-se naquilo que podemos chamar a noção ampla de saúde, como procura de bem-estar geral e do reconhecimento, também, de que existem diferentes formas, diferentes determinantes da doença e da saúde, que aparece, por exemplo, na Carta da Organização Mundial de Saúde e e aparece, também, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na 1848, e que, ele, depois, vai ser retraduzido no Brasil e vai ser retraduzido pela saúde coletiva numa visão que faz dois tipos de críticas a esta abordagem. A primeira delas é que essa abordagem é expressa nesses documentos das Nações Unidas da Organização Mundial de Saúde de uma forma fortemente individualizada. Está-se a falar, sobretudo, da saúde de pessoas, da saúde de indivíduos. Aquilo que a saúde coletiva vai fazer é, exatamente, avançar com a ideia de que a saúde e a doença são aspectos que têm a ver com coletivos, com a vida coletiva. A vida, por exemplo, de diferentes tipos de comunidades, de diferentes tipos de grupos que são estruturados, organizados e que partilham e estão expostos a problemas que afetam a saúde e que são problemas que são de tipo coletivo. E, portanto, esta ideia de coletivo, que não é a mesma coisa que é diferente, por exemplo, dessa noção geral e indiferenciada de uma saúde pública, oposta a uma saúde individual. A saúde individual sendo aquela que é tratada com medicina, a saúde pública sendo aquela que interfere sobre aquilo que podemos chamar as determinações coletivas, as determinações da saúde que são super individuais. Neste caso, aquilo que é defendido pela saúde coletiva é que, de facto, há aqui um outro tipo de articulação, se quisermos, dessa tensão de saúde e doença que é feita a partir dessa noção de coletivos. A segunda questão importante é a ideia de que estamos a falar de um processo que é designado na saúde coletiva, um processo de saúde, doença e cuidado. Ou seja, nós não estamos a falar de um processo linear em que primeiro ocorre a doença, identifica-se, faz-se um diagnóstico da doença, define-se depois um prognóstico, depois uma terapia e o cuidado vem depois, depois de se ter terminado a doença para estabelecer a saúde, aquilo que se está aqui a ver é que existe uma espécie de processo em que há um jogo e uma inter-relação, uma interferência mútua entre estes vários fatores que depois podem levar, por exemplo, isto é uma questão que foi recentemente muito trabalhada, podem levar, por exemplo, que as próprias respostas que são dadas, por exemplo, numa saúde medicalizada aos problemas de saúde e à doença, possam eles próprios vir a criar problemas novos que obrigam, depois, por sua vez, a que aquilo que era visto como uma resposta à doença seja, por sua vez, uma ameaça à saúde. Essa é, por exemplo, a base de uma orientação que existe neste momento na saúde coletiva, que é a chamada, uma ampliação da prevenção, como eles chamam, prevenção padronária, por exemplo, para poder lidar com os efeitos negativos e não desejados da própria prática da saúde medicalizada, da saúde biomedicalizada. E, portanto, olhar para a saúde do doença cuidar-te como processo significa que é necessário também ter uma atenção àquilo que são as diferentes dinâmicas que vão determinando a saúde, a doença e também as condições em que se tem acesso ao cuidado. Uma coisa que é importante também dizer neste ponto é que quando se diz que a saúde coletiva é um campo, um campo dos conhecimentos e de práticas, esta expressão campo aparece explicitamente vinculada em algumas das discussões que são feitas disto à noção de campo, que foi proposta por um sociólogo como Pierre Lodio, ou seja, o campo é exatamente um espaço que tem uma espécie de capital da entrada. Para se estar dentro do espaço é preciso, por exemplo, ser um praticante de algum dos saberes que são conhecidos dentro desse espaço. existem depois relações, relações dentro desse espaço que são muitas vezes também consideradas como relações de competição entre esses vários saberes. Isto significa que não basta, para percebermos toda esta dinâmica, olhar apenas para o lado de dentro do campo, até porque o lado de dentro deste campo da saúde coletiva, se olharmos apenas para aquilo que é definido como estante dentro do campo, nós vemos que ele tem, por exemplo, uma definição do que são os saberes sobre os quais ela senta, os saberes, as disciplinas em que ela senta, e essas são, na sua formulação original, eram três, era a epidemiologia, as políticas, a organização e gestão da saúde, os sistemas de saúde e as ciências sociais da saúde. E estudiamos muito acerca de algo que é, de facto, simultaneamente uma potencialidade em um problema da saúde coletiva, ou seja, há uma potencialidade na medida em que ela procura olhar para a saúde para além daquilo que são, daquilo para que olha a medicina, portanto ela não olha apenas para os problemas biomédicos, ela olha também para o conjunto das determinações que se encontram fora, ou para além da, ou que também interferem com esses processos que a biomedicina trata, mas ela tem também um outro problema que é o de partir do princípio de que toda a intervenção na saúde passa necessariamente pela mobilização desses saberes que fazem parte do campo. Por exemplo, as ciências sociais da saúde é um caso particularmente interessante porque elas são, de facto, a porta da entrada através da qual os outros saberes, os outros saberes da doença, os outros saberes da saúde, são, de certa maneira, são legitimados, como são estudados, são legitimados e são trazidos para dentro da saúde coletiva e são validados apenas na medida em que eles possam ser validados pelos saberes da ciência coletiva. Este ponto é importante porque significa que os protagonistas desses saberes, por exemplo, diferentes tipos de terapeutas, de praticantes de outras medicinas e outras formas de saúde, são tratados aqui como informantes, na melhor das hipóteses. Eles produzem um certo número de informações e transmitem depois aos cientistas sociais que os transformam depois em algo que pode ser apropriado pela saúde coletiva. E a epidemiologia continua também, em grande medida, a trabalhar na base daquilo que é o saber clássico da epidemiologia. Tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em lidar com questões que têm a ver, por exemplo, com dimensões que não são contempladas naquilo que são as definições clássicas, funcionalistas, dos determinantes da saúde, ou seja, aquilo que não pode ser transformado em variáveis. E, de certa maneira, podemos dizer que, quando olhamos para este tipo de concepção da saúde coletiva, aparece-nos assim uma espécie de versão de um pluralismo eterno, de uma monocultura da saúde, centrada nos saberes, em saberes que continuam a ser legitimados pela sua relação com a medicina. E isto é, realmente, um problema para a saúde coletiva, um problema grande que foi muitas vezes desafiado, foi desafiado muitas vezes de dentro da própria saúde coletiva, mas que criou sempre uma grande tensão, por exemplo, através de um problema que eu vou agora seguir, que é a questão da dificuldade que essas políticas vão ter em reconhecer, por um lado, a diferença entre o que, nas hipóteses, chamamos de exclusões abissais e não abissais, portanto, os problemas que no campo da saúde são associados a uma situação ou a outra, e depois, e portanto, as formas também de responder a eles, e depois também a relação entre a saúde coletiva e outros saberes da doença da saúde, do corpo, do sofrimento, do cuidado, da cura, levantando uma questão importante e central, por exemplo, para surgir o sul, que é a questão da justiça cognitiva, não apenas como acesso e capacidade de apropriação dos conhecimentos da biomedicina, mas também como reconhecimento e uma apropriação efetiva da doença mútua daquilo que são outros saberes sobre a saúde e sobre a doença. Estas são as duas questões centrais que um olhar, por exemplo, sobre isso para entender que é um objetivo, e que o coloque logo em primeiro lugar. Quando nós olhamos, por exemplo, para a enumeração dos tais coletivos, que são, em certa medida, a forma como a ciência coletiva encara os diferentes tipos de, digamos, de comunidades, de grupos, de formas de existência em comum que têm os diferentes destinatários, se quisermos, das intervenções em saúde, nós vemos, por exemplo, enumerações de coletivos que nós encontramos em textos, por exemplo, o Sérgio Arruca, que foi uma das grandes figuras da reforma sanitária, nós encontramos nessa enumeração dos coletivos, sobretudo coletivos que são identificáveis a partir de um discurso que é basicamente o discurso das desigualdades e das exclusões não abissárias, para falar a partir das periferias do Sul, ou seja, grande parte deles são grupos urbanos, vivem normalmente em contextos urbanos, mesmo que se trate de periferias urbanas, são definidos muitas vezes com a sua relação com o trabalho e com a sua posição naquilo que se chama mercado de trabalho, muitas vezes trata-se de grupos também que, quando estão em situação de acentuada exclusão, é sobretudo a partir de conceitos como o desemprego, por exemplo, que se caracterizem esses grupos de desemprego, de subemprego, etc. Mas, noutros textos, é muito claro que nós estamos a lidar com algo que não é igual àquilo que podemos chamar a exclusão não abissão que encontramos, por exemplo, nos países capitalistas centrais. Aqui, começa a haver alguma interrogação destes temas, a partir, sobretudo, de um diálogo que alguns setores da saúde coletiva começaram desde muito cedo a estabelecer com, por exemplo, com os trabalhos do Paulo Freire. Começa a haver também a ideia de que muito do que o Paulo Freire propõe no campo da educação popular e, sobretudo, a sua identificação, por exemplo, daquela que se chama, o Paulo Freire chama os oprimidos, designa já um grupo que não cabe dentro das categorias dessas outras categorias que aparecem como coletivos na saúde coletiva. Os oprimidos do Paulo Freire, os oprimidos e as oprimidas, o Paulo Freire falava com o masculino generalizado ainda nesse período e mais tarde veio a comentar também sobre isso, mas esta categoria inclui muitos grupos que não teriam lugar dentro desses coletivos da saúde coletiva. E eles vão também abrir um conjunto de interrogações e de problemas em relação à maneira como se lida e como se entende precisamente a condição desses grupos quando se pretende promover uma política de saúde que seja baseada na ideia, na ideia que está contida na Constituição de 1988, a saúde como o direito de todos e o dever do Estado e o direito de todos, sem a ver, que todos já quiserem agir, portanto, que é baseado em critérios de universalidade, integralidade, portanto, acesso a todo tipo de serviços, democraticidade e descentralização, portanto, ela deveria cobrir o território todo e ser capitalizada, de certa maneira, a chegar às comunidades, quase. Deveria também abranger todos, toda a gente, toda a população brasileira, deveria garantir o acesso a todos os tipos de cuidados de saúde, a grandes níveis, e deveria também ser um sistema democratizado, portanto, a gestão do sistema de saúde, as decisões acumuladas sobre a maneira de governar e gerir o sistema de saúde e de definir as suas prioridades, etc., deveria ser objeto, precisamente, da criação de instituições que, formas institucionalizadas de democracia, permitissem, precisamente, essa decisão democrática. E aqui, o que nós encontramos aqui é um conjunto de obstáculos que, de facto, vão mostrar que é mais fácil o programa da saúde coletiva ser aplicado em situações que estão dentro do que nós podemos chamar o espaço da desigualdade e da exclusão abissal, propriamente, nos espaços da exclusão abissal. Os espaços de exclusão abissal começam a surgir, começam-se a perceber que eles são múltiplos, que eles existem também nas cidades, existem também nos locais que são considerados como os locais mais, se quisermos, mais próximos dos centros da sociedade capitalista brasileira em desenvolvimento. São situações em que o recabulário e as formas de intervenção, que tinham sido pensadas inicialmente, começam a encontrar sérios obstáculos. E nós encontramos aqui o caso de populações, por exemplo, que se veio a chamar as periferias das cidades, periferias entendidas aqui, não propriamente como espaços afastados dos centros, mas espaços onde vive todo um conjunto, todo um conjunto de sectores da população que incluem, por exemplo, todos aqueles que na linguagem, que predominava a linguagem marxista, que foi muitas vezes incorporada na sua coletiva, na sua primeira fase, seriam considerados, por exemplo, como um subproletariado ou o lumpen, portanto, todas aquelas categorias que, de certa maneira, apontam uma marginalização extrema, mas para a qual não existe, por exemplo, uma capacidade de definir positivamente como sendo uma população que tem as suas experiências, tem os seus saberes, tem as suas formas próprias de expressão, as suas próprias formas de responder àquilo que são as suas situações, que tem as suas próprias concepções do que é a saúde, a doença e cuidado, mas que, neste caso, são tratados durante muito tempo como se fossem simplesmente população que habita bairros degradados, se quisermos, dentro de um espaço, um espaço humano. Da mesma maneira, depois, que outras populações serão progressivamente identificadas também como estando numa situação que não é essa situação, digamos, de integração dentro desse espaço de exclusão, excluídas não adicionalmente, ou seja, elas ainda não têm acesso à saúde, mas ampliando o sistema que seriam trazidas para eles e incluídas lá. É o caso, por exemplo, dos indígenas, das comunidades indígenas, que, de facto, se percebe que não é assim que eles vão ser incluídos. Os quilômetros, por exemplo, uma boa parte da população negra. Depois, temos também as chamadas populações tradicionais, os campos, águas e florestas. O Marcelo depois vai falar disso, eu não vou lembrar nisto. Mas é importante ver aqui como é que depois, a partir de um conjunto de problemas que vão ser reconhecidos, especialmente quando se começa a perceber que a transição para o neoliberalismo que se vai dar exatamente durante o período de democratização, vai fazer com que essa ideia que era possível simplesmente expandir, a partir principalmente da conquista de lugares no Estado, expandir o sistema de saúde de maneira que o Estado nasce universal, deparada com um conjunto de resistências e um conjunto de contra-movimentos que impediam precisamente que uma boa parte da população fosse incluída nesse sistema universal. Portanto, eles não eram trazidos para o sistema universal. Aqui há uma coisa também que é importante lembrar, que é o seguinte, a reforma sanitária brasileira, tal como ela ocorreu nos anos 80, principalmente, era uma reforma, nos anos 70 e 80, foi uma reforma que mesmo antes do final, da queda final do regime militar civil, da ditadura, foi muito caracterizada pela ideia de que se deveria conquistar espaços no Estado. E conquistar esses espaços no Estado permitiria agir a partir do Estado para promover crescimentos e as ideias e os programas de reforma sanitária. E é curioso que esta estratégia, que é, por exemplo, uma estratégia que foi muito defendida pela força, talvez, que foi mais inteligente na atenção dela, que foi o Ministro Brasileiro, que tinha, de facto, uma orientação que era conquistar o gasto no Estado e, ao mesmo tempo, também, por influência dos grandes ciangos dentro do Partido Comunista, algumas figuras importantes do Partido Comunista, a ideia também de conquistarem depois espaços que permitissem na sociedade também ancorar, se quisermos, o sistema através daquilo que o grande se chamava, uma guerra de posições. O que acabou por acontecer com esta estratégia foi que, de facto, ela não era adequada e não era suficiente para chegar a muitos desses outros espaços. A situação era uma situação de progressiva degradação. Por exemplo, grande parte dessas populações perisféricas nas cidades, que habitavam aquilo que se chamava as favelas, o nome favela vem, aliás, de facto, uma das primeiras concentrações de população desse tipo que surgiu no Rio de Janeiro, creio que ainda no final do século XIX, no início do século XX, que foi construída num morro que se chamava Moura da Favela, portanto, a partir daí da expressão precisada de designar populações que viviam em situações, muitas vezes, em ocupações de terrenos legais, portanto, tinham ocupado o terreno, muitas vezes não eram servidas por serviços municipais, não eram organizadas e houve vários movimentos na maneira como o Estado tratou essas populações. A primeira foi, por exemplo, a tentativa de... elas não foram sequenciais, elas coexistiram de diferentes maneiras, por exemplo, a remoção, simplesmente a remoção das populações para transformar aqueles espaços depois em espaços que pudessem ser ocupados para a construção legal e também para a espaculação imobiliária. depois houve outro momento também, outra forma, que era a urbanização, que consistia precisamente em ampliar o serviço de urbanização para que essas áreas pudessem ser dotadas de um conjunto de equipamentos, foi uma estratégia que falhou em geral, não teve muito sucesso, e depois a terceira, mas mais recente, que é uma estratégia, sobretudo, que se chama eufemisticamente de pacificação, que fosse simplesmente em militarizar esses espaços e, portanto, se pudesse transformar essas populações em populações que são tratadas como... aliás, isto é dito explicitamente por quem propôs essas estratégias, são tratadas como as populações de cidades do Iraque, do Afeganistão, ou, por exemplo, da Faixa de Gaza. A estratégia vem toda ali. Ora, a maneira de encarar estes espaços, que são espaços de explosão e de segregação, é interessante também que muitas vezes essas populações eram designadas precisamente como populações cujo estado normal era a doença. Portanto, havia a ideia de que são populações que vivem em permanente estado de emergência, como dizia o... como dizia uma figura que eu estou já a falar, o Victor Bauer, e... e... e sobretudo são populações que são tratadas, quando há qualquer tipo de iniciativa em relação a essas populações, elas eram tratadas através de intervenções que consideravam que o que era importante era produzir um conhecimento, começou a saber sobre essas populações, que eram populações designadas de pobres, muitas vezes pobres, classes populares, enfim, há várias informações para elas. E houve um grupo de pesquisadores, que começa a atuar, sobretudo na década de 80, que começa progressivamente a tentar perceber quais são exatamente os problemas que existem em relação à forma de fazer chegar aquilo que é a dinâmica da saúde coletiva, da reforma sanitária, a essas populações. E... Ok. E, portanto, aqui a ideia era que o... era preciso começar, em primeiro lugar, por contrariar o predomínio dos saberes sobre os pobres em relação a, sobretudo, a escuta ativa dos saberes dos pobres, que são construídos nas suas experiências, nas suas histórias, nas suas lutas. E esta situação significava que, quando se predomina a construção de um saber que é exterior a essas populações, é produzido de maneira de sangue, sem muita produção de populações, e sem atender ao que são os seus saberes e as suas experiências, começa-se a criar um problema de compreensão, de limitações de compreensão, que reproduzem relações desiguais e hierárquicas de saber e poder, mesmo por parte de muitas intervenções que se consideram a si próprias como críticas e tendo propósitos emancipatórios, sejam elas feitas por pesquisadores, por ativistas, por profissionais. E daí que, por exemplo, esse grupo que teve como a sua figura principal um ex-missionário, ex-americano, que se tornou-se a uma brasileira, chamado de Carval, acabaria por propor uma forma diferente de relacionamento, que já tinha sido, por exemplo, também, muitas vezes explorada em escritos, de Paulo Freire, do José Souza Martins, um grande soube brasileiro também, mas que ele vai transformar na ideia de que, se há um problema de compreensão, um problema de crise de compreensão, ela não está do lado dessas populações, está do lado de quem trabalha com elas, que não percebe essas populações e, sobretudo, não estão atentas às experiências delas, aos saberes, formas de participação, formas de solidariedade, formas de ação, sobretudo aquilo que chamam a ação inclusa, e as relações, compreender a maneira como elas se relacionam com as instituições, com os poderes, atendendo às limitações, às limitações daquilo que eles veem como sendo de uma forma realista, realista de agir. E é aí que intervém uma noção que é de criar uma nova forma de relação entre educação popular e saúde, que é baseada na invenção de modos de intervenção, que sejam baseados precisamente nessa ideia de que, acima de tudo, é preciso começar por criar esses espaços de escuta, e os espaços que permitam, efetivamente, compreender aquilo que são os estudos, as experiências e as próprias capacidades de ação que essas populações têm. E, por isso, é necessário perceber também que, quando as formas de opressão e de injustiça são capilarizadas, de tal forma que elas chegam ao ânimo da própria vida cotidiana das pessoas, condenando-as a situações de explosão e pobreza, é necessário também ser capaz de responder com abordagens que sejam capazes de fazer uma espécie de capilarização em sentido contrário. Ou seja, é exatamente esses lugares onde essas situações se verificam. E torna-se clara uma coisa, por exemplo, que é muito interessante aqui e que tem uma grande afinidade com uma questão central que o governador fala muito, que é, por exemplo, o facto de eles terem identificado uma questão que muitas vezes era colocada como uma limitação dessas populações e que, de facto, era simplesmente algo que faz todo sentido quando se percebe qual é a condição que elas têm e a maneira como elas respondem a essa situação. Que é a ideia de que, quando os profissionais, os pesquisadores, vão atuar junto dessas populações, levam sempre consigo a ideia de que é importante formar as pessoas para começarem a pensar em termos de previsão, começarem a pensar em termos do futuro. As ações que eles têm que desenvolver são ações que devem, sobretudo, ser as ações orientadas para o futuro. A isso respondem as pessoas com aquilo que uma das colaboradoras de Bola chamou de aprovisão. A ideia de que o que eles precisam não é pensar no futuro, o que eles precisam é de ampliar o presente, como diria o Boaventura, de maneira a perceberem quais são as questões às quais devem dar resposta de tal forma que possam viver para o futuro. Portanto, viver no presente e ser capaz de lidar com as condições do presente é a condição também para se poder viver no futuro. E este é um tipo de abordagem que depois vai ter um conjunto de efeitos muito interessantes e um conjunto de trabalhos bastante interessantes que vão produzir, por exemplo, abordagens como aquilo que este grupo vai chamar a Ovidoria Coletiva de Saúde, a Defesa Popular, a Vigilância Popular em Saúde, a Acessoria Participativa, enfim, um conjunto de iniciativas que vão permitir precisamente essa... Só muito rapidamente, uma segunda resposta, que era aquela que eu queria apenas mencionar aqui, também que foi muito importante, foi a que ocorreu com a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que é um movimento que vai ser parte da Reforma Sanitária, que vai, sobretudo, desenvolver-se a partir da década de 1970, com o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental e do Movimento Antimena Comunial, que vão, sobretudo, opor-se ao saber-poder psiquiátrico, que lida com aquilo que designa de saúde mental, através do encerramento ou do confinamento, o internamento e a desqualificação também das pessoas como sendo simplesmente pessoas cuja fala, cuja experiência é simplesmente, e sempre uma manifestação do facto de passar a por outro lado da razão, para o lado da desgrazão. Eu não vou aqui aprofundar muito isto, porque há um texto, um artigo que podem consultar online, que eu fiz com uma colega que veio da Saúde Mental, que procura, precisamente, discutir essa questão em relação com o, exatamente, com a coisa que lhes surgiu o Sul, mostrando, por exemplo, como esta abordagem que a reforma psiquiátrica vai tentar enfrentar, é uma abordagem que é muito parecida com aquela que foi feita nos territórios coloniais, quando se psiquiatrizava e desutilizava os recursos da psiquiatria para negar a humanidade, e, portanto, converter aqueles que eram o objeto desse tipo de discurso em sub-humanos. Isto é importante. Uma questão só que eu queria chamar a atenção aqui é que, em vez de terem simplesmente continuado a falar em Saúde Mental, hoje, na reforma psiquiátrica brasileira, fala-se de conceitos que alguns deles foram inspirados, portanto, na reforma psiquiátrica italiana, como o de existência de sofrimento. Ou seja, a ideia é que há uma experiência de sofrimento, há pessoas em sofrimento, que não são pessoas que possam ser designadas como loucas ou pessoas com interação mental, mas são pessoas que, de facto, passam por experiências específicas de sofrimento, muitas vezes associando o sofrimento, aquilo que costumamos chamar de sofrimento mental ou de sofrimento psíquico, se manifesta depois, de diferentes maneiras, uma delas, algo que alguns pesquisadores chamaram de sofrimento de uso, é aquele que não se consegue determinar exatamente a sua causa, e que tem manifestações também que são muitas vezes muito difíceis de, cuja causa é muito difícil de identificar como causa múdica. E este movimento permitiu depois, não só fazer duas coisas, uma delas era promover uma transformação da própria maneira como se lida com estas situações deste tipo de sofrimento, através da criação, por exemplo, de instituições voltadas para o acompanhamento na comunidade, por exemplo, os centros de apoio psicossocial, os CARES, as redes de apoio psicossocial, e também, no plano do saber e do conhecimento, é também importante que ela tenha descemporado completamente o saber da psiquiatria, e tenha defendido a ideia de que se deve considerar como relevante para tentar compreender este tipo de existência e sofrimento, todas as formas de conhecer, incluindo as formas que são veiculadas, por exemplo, e produzidas através daquilo que podemos chamar as práticas expressivas, como, por exemplo, as práticas artísticas, que são uma parte muito importante deste trabalho, mas também através, por exemplo, do trabalho. O trabalho, por exemplo, este foi uma das áreas em que se desenvolveu muito a economia social, exatamente em relação com esta forma social. Eu vou parar aqui, e vou agora deixar, eu discuto a demora, mas, pronto, isto são apenas as duas grandes áreas que eu dediquei mais tempo a trabalhar, e que me parece que, pelo fato, suscitam mais possibilidades de divulgação com as empresas fungias honestas que nós podemos encontrar algumas afinidades, algumas proximidades, e também alguns problemas que temos que abordar na discussão. Desculpe. Não, está bem. Bom, deixa eu... Eu vou tentar ser, assim, objetivos, eu até faltei algumas bases que eu vou tentar seguir mais objetivamente para não ter tempo antes de ter tempo para alguma discussão. e que é fundamentalmente uma complementação e um outro olhar que visa trabalhar basicamente sobre duas questões. Primeiro, um entendimento de por que a saúde coletiva tarda e tem dificuldades e muitas tensões para incorporar abordagens pós-coloniais e, em particular, um diálogo que é o mais profita de todos os últimos anos com as epistemologias do Sul e com a aventura de Sousa Salles, que passa a ser uma figura, eu diria, mais relevante do ponto de vista político e quase que academicamente midiático dentro da saúde coletiva do que, concretamente, um autor que tem sido extensamente trabalhado. o direito é um processo que está ainda numa fase muito preliminar por várias razões, embora as bases da sua potencialidade já estejam presentes em duas áreas que são centrais na história da saúde coletiva que são justamente essas que o João acaba de trabalhar, que é a educação popular de saúde e a reforma psiquiátrica, que abordam diferentes dimensões da questão central ontológica, nesses outros grupos para além das outras linhas abissais e da razão. E a minha hipótese, então, para trabalhar tanto com essas dificuldades mas também com o entendimento das possibilidades, das potências e de experiências que estão em pleno andamento muito recentemente, é que existem dois elementos fundamentais que, de alguma maneira, o João já tocou neles. O primeiro diz respeito a predominância da teoria crítica marxista como um elemento muito marcante da história da medicina social latino-americana e da própria constituição da saúde coletiva. E que essa perspectiva ela tendeu não somente a preservar mas também a não questionar dimensões ontológicas e epistemológicas em particular o núcleo duro da medicina científica. Esse é um elemento central que, por vezes, passa despercebido com pessoas que tentam entender essa potência e que o João tem bastante clara. E um outro elemento que o João apenas tocou e eu vou falar mais intensamente diz respeito a essa inestincável relação entre lutas sociais no campo da saúde como um fundamento para pensar as experimentações sociais relacionadas às próprias epistemologias do sul e que, principalmente entre os anos 80, 1980 e 2000 época com muitas dificuldades mas de emergência e institucionalização do campo da saúde coletiva foram justamente as lutas clássicas dos trabalhadores principalmente urbanos dos trabalhadores profissionais de saúde e também de certos grupos de pacientes em torno de doenças que se organizaram politicamente que marcam toda a ideia da participação e da luta política no que diz respeito à centralidade da teoria político-marxista de base eurocêntrica a saúde ela é vista durante muito tempo na sua fase inicial fundamentalmente em relação ao capitalismo em termos de como essa crítica é feita na forma como que o capitalismo se apropria de um lado destrói e do outro lado constrói formas de reprodução em torno do conceito de saúde existe uma tese de doutorado que eu acho que é muito interessante porque ela é considerada uma tese seminal da própria saúde coletiva que é o do Sérgio Arouca que foi mencionado pelo Arriscado em que ele analisa ele é um grande intelectual da saúde coletiva na verdade importante na minha vida porque em 1985 eu tinha sido convidado para trabalhar como investigador na Fundação Valde Cruz para trabalhar na área de saúde trabalhador e eu fui então visitar o que seria o meu futuro lugar de trabalho um dia antes do Natal dois dias antes do Natal e na saída por um acaso estava o Sérgio Arouca em um conjunto de moradores da favela ali de Mourinhos que tinham acabado de fazer um curso de agentes de saúde da família em 1985 baseado em experiências da América Central que o Arouca tinha conhecido bem de Cuba e da Nicarágua e eu me lembro que eu conheci o Arouca naquele momento que foi apresentado pela Ana Maria Tandellini uma pessoa que foi muito importante na minha vida fundou o Centro de Estudos de Saúde Trabalhador e Ecologia Humana e ele me conheceu e ele me conheceu e ele me disse espera aí que eu vou só um instantinho falar rapidamente aí ele subiu em cima de um caixote de madeira e começa a fazer um discurso mas que era um discurso assim que as pessoas todas sem exceção se viam e se encantavam com a vida do projeto da saúde coletiva da luta política do projeto civilizatório da democratização e no meio de umas 30 pessoas que é um pouco a vitalidade dessa perspectiva mas 10 anos antes ele ao escrever essa tese ele já tinha tido todo o cuidado de analisar a questão do cuidado médico dentro do capitalismo como central para a própria lógica capitalista do ponto de vista da produção da mais-valia da extensão das jornadas de trabalho do controle da força de trabalho e também uma questão que foi muito importante naquele momento depois que eu tive uma triste evolução na minha avaliação do complexo médico industrial e hospitalar financeiro em torno da saúde relacionada com um espaço de reprodução do capital e a gente ao analisar a tese em Guarou que é muito interessante porque eles estão lá os grandes intelectuais principalmente europeus naquele momento vão estar lá o grande fortemente o alto seco o Foucault o Pulanças o Rosen o Gurdier mas quando a gente vai ver pessoas como Garcia Ribeiro Paulo Freire e Orlando Falso Borda que já tinham razoável reconhecimento dentro da esquerda latino-americana em nenhum momento foram citados é muito interessante a gente observar isso portanto e durante bastante tempo a saúde coletiva ela não questionou o papel colonial abissal e racista da medicina científica da biomedicina e que de alguma maneira sempre se mantém preservada como um conhecimento fundamental na luta pelo socialismo no contexto da luta dos trabalhadores isso foi marcante inclusive na trajetória da Brasco que foi fundada em 1979 vai fazer daqui a pouco 40 anos e que de alguma maneira até hoje possui um enorme peso do grupo da epidemiologia na centralidade da própria saúde coletiva isso é muito forte em todas as áreas da saúde indígena nos debates que a gente pode depois mencionar mas eu tive inúmeros debates com o presidente atual da Brasco quando a gente combatia o uso da pulverização contra mosquitos nas cidades que era radicalmente defendido pelo pessoal da vigilância sanitária e pelos grupos da epidemiologia com uma solução técnica mais eficiente e rápida para resolver o problema da dengue etc bom quando se inicia essa abertura também mais recente e mais consistente com o campo de abordagens pós-coloniais em especial em diálogo com as epistemologias do sul com a aventura de Sousa Santos eu gostaria de citar além das questões que o Álvaro Riscado já colocou principalmente da força do trabalho do Paulo Freire e da educação popular então tem os congressos da Brasco sempre teve uma espécie de tenda um circo com a tenda Paulo Freire onde as coisas de verdade mais pulsantes do ponto de vista das epistemologias do sul estão a acontecer lá lá são os praticantes lá são os movimentos sociais as discussões oficiais do establishment da saúde coletiva estão organizadas num evento de 15 mil pessoas que custa uma fortuna e que as pessoas se hospedam em hotéis de cinco estrelas etc um trabalho importante que eu queria citar que eu pensei que o Ariscado fosse falar é o do Charles Tesser que esteve aqui em 2015 da Universidade Federal de Santa Catarina mas ele é muito importante porque já em 2006 ele ao trabalhar conjuntamente com uma figura que é muito importante mas jamais incorporou as abordagens pós-coloniais curiosamente durante muito tempo mas na discussão com as medicinas alternativas complementares que é a Madel Luz da UERJ que desde a década de 90 tem um amplo programa de pesquisa sobre a chamada racionalidade médica e a crítica à racionalidade médica ele parte da Madel Luz inclusive começa a escrever junto com a Madel Luz mas em 2006 ele publica dois artigos sobre medicalização social que é uma discussão que continua periférica embora esse artigo seja bastante lido mas ele é uma espécie de marco de incorporação interessante com os referenciais das epistemologias do Sul que nessa época ele ainda não chamava diretamente mas ele parte do Ivan Erit no primeiro artigo para aprofundar a ideia de epistensídio provocado pelo saber biomédico especializado e que retira a autonomia das pessoas e das comunidades para cuidarem e se autocuidarem em relação à sua saúde e no segundo artigo ele vai aprofundar essa crítica propõe que o SUS seja uma espécie de espaço de desontologização das doenças e dos riscos eu acho essa expressão interessantíssima uma discussão absolutamente pioneira naquele momento da saúde coletiva e ele vai inclusive propôr que o SUS seja um espaço de experimentação e de lutas sociais para que essa desontologização ocorra no sentido que sejam lutas pelo fim da obsessão do controle biomédico pelo controle das pessoas e pelo autoritarismo biomédico é uma discussão que eu considero central não somente no Brasil quem vive a biomedicina inclusive aqui no hospital com toda a sua força do sistema público e de todo o meu interesse vai verificar que esse autoritarismo é muito forte isso é feito através e é interessante do que ele inicialmente vai chamar da função curandeira das equipes de saúde função curandeira eu imagino que ele vai se utilizar da metáfora dos curandeiros dos povos indígenas dos nobolas das comunidades diversas e vai falar da missão do SUS para reconstruir a autonomia e o autocuidado das pessoas e das comunidades que passam por diferentes situações de saúde e nos trabalhos posteriores então ele vai se apoiar diretamente nas epistemologias do SUS e utilizar os conceitos de sociologias das ausências e das emergências para discutir e dialogar com as medicinas tradicionais complementares alternativas e vai incluir nesse diálogo vários artigos sobre homeopatia várias delas inclusive de origem de uma Europa pré-capitalista ou na emergência dos movimentos de resistência para o que o projeto Eurocentro Pão Moderno vai se tornar a medicina antroposófica a medicina chinesa a acupuntura a medicina ayurvédica e o uso de plantas medicinais mas além do que essa também só para mencionar um colega meu de trabalho que também faz um trabalho que eu diria periférico mas que relaciona a discussão do Boa Ventura e das Epistemologias do Sul com os campos mais duros da epidemiologia e da vigilância que é o Gilcevalho mas de qualquer maneira o que eu quero observar como interessante é que essas discussões elas são bastante limitantes bastante periféricas na construção de coletiva e continuaram assim durante algum tempo e permanecem assim de alguma maneira e há uma questão que eu acho que é importante que essa relativa a periferia desse tipo de discussão ela caminha com a continuidade da pouca importância do debate dos saberes de populações indígenas plombolas japonesas ribeirinhas etc enfim o que a gente chama de povos e populações dos campos florestas e cidades dentro da saúde coletiva florestas e águas o que eu falei influenciam muitas cidades a gente tem uma sociologia das ausências importante de ser vista no contexto latino-americano sobre a força dessas práticas com as cidades a saúde indígena então é um caso absolutamente particular porque deveria se esperar que da saúde indígena viesse a força dessa relação com as teorias com as abordagens pós-coloniais com as epistemologias do sul mas os principais grupos de pesquisa inclusive dentro da Fundação Oswaldo Cruz circunscrevem toda a discussão qualitativa ao campo dos estudos antropológicos e mantém a centralidade das abordagens clínicas e epidemiológicas a ferro e a fogo dando toda a liberdade para os antropólogos escreverem o que quiser bom eu vou mencionar rapidamente o que eu considero a minha área específica que eu considero uma das áreas que nos últimos anos tem florescido mais intensamente esse diálogo que é justamente a discussão da saúde e do ambiente eu não vou me estender muito nesse tema quem tiver mais interesse eu acabei de relativamente fazer recentemente duas apresentações sobre isso uma na oficina do próprio Projeto Alice que foi feita no dia 19 de outubro junto com a Escada como comentador a Tereza na coordenação da mesa e a gente falou bastante sobre a relação com a ecologia de saberes e depois eu fiz uma oficina também com a Marina Fazanello a minha companheira esposa sobre crise ecológica e conhecimentos alternativos e aconteceu no dia 15 de novembro a do Projeto Alice já está o vídeo inclusive no site do Alice e a outra estará em breve no site do SEX o que eu acho que é importante dizer porque eu quero terminar de falar nessa parte que eu me falta nos próximos 10 minutos sobre me centrar nessa discussão das questões que aparecem sobre saúde e ambiente a partir de uma outra perspectiva que eu não havia trabalhado centrado muito na dimensão da saúde bom existem várias inúmeras lutas sociais do sul global que expressam resistências e buscas de alternativa cuja centralidade da saúde e da questão ecológica ambiental e territorial é absolutamente relevante e que ao mesmo tempo expressam muitas articulações que a gente chamaria de relações transescalares ou seja relações que relacionam ao global ao local e ao local ao regional ao nacional ao global de inúmeras maneiras em termos de processos e articulações políticas e no Brasil na América Latina isso é particularmente importante em função da crescente importância inclusive dentro do governo do PT mas anteriormente e que cresce em toda a América Latina e é central com um certo tipo de prática social distributiva mas dependente de um crescimento do neostrativismo relacionado ao agronegócio a mineração e também as construções de grandes infraestruturas relacionadas a esses empreendimentos as grandes hidrelétricas as grandes estradas ferrovias minero-tutos etc e a gente então tem trabalhado a partir dessa relação da saúde coletiva com a ecologia e a ecologia política com os conceitos de conflitos ecológicos socioecológicos conflitos ambientais e conflitos territoriais que expressam essa ideia de luta cuja a dimensão do território do acesso ao território do controle sobre o território e dos recursos naturais que são trabalhados pelos movimentos ecológicos e movimentos sociais a partir do resgate da ideia de bens comuns que é uma ideia absolutamente central também para as epistemologias do sul de maneira muito central e ao mesmo tempo existem questões que são absolutamente importantes e que assim como na educação popular a aproximação com os movimentos e as populações empobrecidas das periferias urbanas era fundamental no campo da saúde e o ambiente a relação com as populações indígenas quilombolas pescadores tradicionais muito fortemente também camponeses ela passa a ser uma relação e uma aliança em processos de luta ela desde o início ela parte de uma relação em processo de luta e é muito interessante porque vários teóricos e militantes da saúde coletiva eu inclusive se aproximam a partir de uma longa experiência anterior com o movimento sindical que sempre foi a base do nosso trabalho a base inclusive da construção compartilhada do salário operário e de uma série de outros conceitos e práticas políticas teóricas e metodológicas é interessante também dizer que não é só o campo das florestas e aves que é uma dimensão também da luta ecológica, ambiental e territorial que é muito importante nas cidades que envolve o tema da poluição dos lixões da falta de saneamento básico da moradia a questão das indústrias poluentes expulsas por greenwashing pela nova divisão internacional do trabalho então por exemplo eu vivi intensamente o caso de uma siderúrgica alemã da Thyssenkrupp instalada lá no Rio de Janeiro porque inclusive não conseguiu ser instalada no Maranhão por um processo de resistência e essa discussão era muito importante para nós porque ela se aproxima de uma discussão que tem fortemente a ver com a questão da linha de saldo pensamento de saldo e da luta contra o racismo que é a ideia de racismo ambiental por exemplo que é um conceito chave na ecologia política dos movimentos por justiça ambiental que é um conceito trabalhado pelo Robert Bullard do movimento negro e ambientalista nos Estados Unidos ou seja há uma forte conexão entre o conceito de linha de saldo e temas ambientais não urbanos mas também urbanos e eles se expressam de maneira muito contundente a linha de sal inclusive até marcada geograficamente de maneira muito precisa aonde termina o saneamento começa a linha de sal do outro lado e vários outros exemplos em termos de lixão em termos de moradias pecárias em termos da segurança pública que se reveste e o mesmo policial que multa e é civilizado do lado de cá transforma-se e passa a ser extremamente violento é do lado de lá e atuar em negociação com o narcotráfico e com práticas extremamente violentas e há uma discussão também interessante nas cidades latino-americanas e do sul global que diz respeito à entrada crescente do capitalismo financeiro global seja nos setores especializados dos bairros emergentes da especulação mobiliária mas fortemente na discussão dos eventos internacionais tipo Copa do Mundo tipo Olímpidas que o Brasil viveu intensamente que geraram inúmeros despejos mobilizações das populações há aqui então um elemento que eu gostaria de destacar das lutas urbanas que é interessante enquanto no norte global no próprio livro das epistemologias do sul Boa Ventura aponta como o regresso do colonial expresso pelo fascismo social é interessante a gente ver que a história da urbanização na América Latina e no Brasil que já é bastante longa e que dura todo o século XX ela emerge e se constitui em torno desse tipo de fascismo em torno de uma demarcação de linhas abissais e de lutas sociais que muitas delas foram travadas de forma invisibilizada e ainda invisível ou seja todo o trabalho de sociologia das ausências para pensar uma série de expressões dessa relação de tensão entre a segregação constituída por alguns passos da luta da favela na constituição do samba na luta por moradia nas diferentes formas de violência e apropriação do Estado para controlar os movimentos sociais inclusive depois da democratização e dos processos de cooptação eleitoral ou seja toda uma discussão da história das favelas do passado e do presente são muito interessantes para pensar não somente a sociologia das ausências mas também a sociologia das emergências que embora a gente não tivesse elementos conceituais são muito interessantes para perceber como que a gente pode falar de ecologias de saberes e emergências e também traduções interculturais ao analisar a história do samba ao analisar a história do hip hop que agora emerge mas que já está dada no funk dos anos 70 nas favelas brasileiras em particular carioca e o Rio de Janeiro tem uma particularidade porque as favelas de São Paulo estão nas periferias geográficas o Rio de Janeiro tem a Rocinha uma das principais favelas do Brasil em pleno centro de consumo de drogas muito perto da classe média rica e cheia de histórias interessantes de luta ou seja há uma ecologia de saberes muito interessante para ser resgatada por uma sociologia das ausências e uma atualização da própria compreensão da sociologia das emergências que pulsa há muito mais tempo do que a gente pode imaginar agora voltando a questão das lutas sociais e a dimensão territorial e ecológica eu quero mencionar uma discussão só mais duas discussões para a gente para eu encerrar e a gente iniciar o debate o primeiro que eu vou mencionar rapidamente é que no campo da saúde coletiva essa discussão ela tem propiciado a emergência de uma questão que é claramente um trabalho a ser realizado a ser avançado pelas epistemologias do sul que é o tema não só da educação como da comunicação ou seja como as disputas por vozes por formas de ser e por saberes são de alguma maneira produzidas circuladas e apropriadas no conjunto das lutas sociais e pelo conjunto da sociedade é uma discussão que tem sido travada e a gente tem uma experiência de grande relevância na história da saúde ambiente latino-americana e principalmente brasileira que é a luta contra os agrotóxicos e a luta que não é só a denúncia pelo envenenamento que o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos mas é a luta pelo anúncio das alternativas da reforma agrária da agricultura familiar e da agroecologia que é um campo absolutamente rico de experimentações das emergências e que tem experiências que são absolutamente fascinantes e que eu tenho tido a oportunidade de vivenciar algumas delas desde 2008 quando a gente construiu um encontro chamado Encontro de Diálogos e Convergências entre redes e movimentos sociais partindo do feminismo da agroecologia da saúde coletiva da ecologia política da justiça ambiental da economia solidária redes que produziram um encontro que para mim foi marcante do meu trabalho acadêmico que se realizou em 2011 em Salvador mas estava sendo construído desde 2008 um exemplo da importância dessa dimensão da comunicação é o documentário Veneno está na mesa do grande cineasta Silvio Tendler que eu estou tendo a oportunidade atualmente de trabalhar mais de perto o João Pedro Stedley há algum tempo atrás disse que a contabilização feita pelos movimentos sociais é de quase 6 milhões de pessoas que já assistiram no Brasil e uma quantidade expressiva dessas pessoas em audiências em debates públicos organizados seja em grandes debates mas seja nas mais diferentes trincheiras da reforma agrária dos assentamentos de outras áreas de cidades menores etc então acho que isso aqui é uma discussão importante mas eu queria terminar com uma última discussão para encerrar com um tema que eu considero absolutamente relevante para a relação de saúde e epistemologia do sul porque em relação especificamente retornando ao tema da saúde quando a gente encara os significados possíveis da doença e da morte é inevitável a gente reconhecer a relevância mas também a tragédia da abordagem biomédica é porque a medicina científica ela se propõe a produzir toda uma classificação uma etiologia uma definição e também propostas de prevenção de doenças de redução do sofrimento e de prolongamento da vida por prolongamento da própria o próprio fim do ciclo da vida que é a morte ou seja esse adiamento da morte mas também a redução da dor física e psicológica em vários contextos de atuação da medicina científica da psiquiatria e das terapias complementares e há aqui então um elemento que eu considero que é fundamental em termos da discussão da dignidade frente à doença à saúde e à morte que é um elemento central para a tecnologia do sul o arquiteto vai falar do sofrimento mas eu vou ampliar isso um pouco por exemplo o cuidado e a compaixão e a solidariedade com os que sofrem com os que sentem dor deveria consumir boa parte do trabalho dos profissionais de saúde mas uma questão central é qual o sentido da dor qual o sentido da existência da dor para esses sujeitos que sofrem a dor que vivenciam a dor que vivenciam a saúde e a vida e que vivenciam a própria morte de uma maneira muito mais radical e de forma então assimilar a saúde são temas absolutamente centrais para pensar a dignidade e as diferentes formas de existir no mundo absolutamente centrais não há quem não viva com variações do ciclo de vida com passagens e inúmeras passagens detalhes até chegar ao momento no futuro do coração para e de forma assimilar a saúde a dimensão ecológica também está estritamente ligada a essa noção de vida de ciclos e de dignidade porque ela informece as condições objetivas e simbólicas para que a vida humana e não humana se produza e eu queria encerrar mencionando a gente teve outro dia a Catherine Walsh e eu li o livro dela o Interculturalidade Estado-Sociedade lutas decoloniais na nossa época e ela vai dizer que os conhecimentos advindos das comunidades indígenas da América Latina mas também da filosofia e da cultura africana elas apontam vários elementos para as epistemologias do sul e para a relação com a biomedicina e o enfrentamento da transição paradigmática em termos de resgatar e pensar sentidos de vida de morte e de cinto a Catherine por exemplo ela vai nos falar dos quatro princípios fundamentais dessas comunidades indígenas especificamente indígenas que são os princípios da relacionalidade da correspondência da complementariedade e da reciprocidade que são princípios que abondam sempre para uma visão de ser em relação uma visão holística que ao mesmo tempo une e constrói pontes entre diferentes entre partes entre objetivo e subjetivo entre o imigente e o transcendente tudo aquilo que a modernidade fragmenta aparta e quebra ou seja tudo que existe existe em relação e a forma como se complementam os diferentes entes é que definem os processos e os resultados dessas relações céu-terra claro-escuro quente-frio masculino-feminino noite-dia bem e mal verdadeiro-falso vida e morte humano-indivino e a gente poderia falar várias elementos que na modernidade são radicalmente apartados pelo mundo da cultura e da religião e de algo estranho e do mundo objetivo da ciência também da economia e do direito e é interessante que se a gente for analisar o que a gente chama de terapias complementares são as terapias complementares que na verdade estabelecem diferentes possibilidades conexão em relação e o problema da modernidade da ciência moderna é justamente a gente pode dizer entre outras coisas o de reduzir as infinitas possibilidades de existência a partir dessas lógicas binárias é ou não é sim não zero um a base do computador e a linha abissal as intolerâncias e a obsessão com esses resultados e não em como viver o caminho tudo isso resulta dessa ração fria bipolar dicotômica que fragmenta aparta exclui desencanta acima de tudo desencanta e não produz sentidos e isso é um mal estar também do próprio norte global a falta de encantamento e a falta de sentido das pessoas que vivem nesse mundo de consumo e de aparente completude de necessidades materiais eu vou concluir para dizer o seguinte que esse pensamento linear essa geometria euclidiana são casos particulares de uma matéria vocês querem que eu pare aqui ou eu posso concluir não, 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 não não, não, não tá interessante ah, tá o livro eu vou puxando vocês querem que eu pare aqui ou eu posso complementar porque eu passei um pouco do tempo que eu tinha me pretendido eu já passei dos 30 minutos eu complemento porque algumas são reflexões que eu tenho tido muito fortemente inspiradas no trabalho de Boa Aventura e em alguns diálogos que eu tenho tido o primeiro é que a base desse pensamento moderno não casualmente é um pensamento linear dicotônico que se baseia numa geometria euclidiana que são casos particulares de uma matemática recentemente muito mais desenvolvida da complexidade do caos e dos fractais que expressam possibilidades de relações muito mais amplas e infinitas ainda que reproduzindo padrões que são certos padrões que possuem imensas possibilidades de constituição o reducionismo então desse pensamento linear representa então o próprio reducionismo da vida e a questão da saúde é tão vital porque ao termos uma visão ampliada de saúde em qualquer dos contextos em que se pensa a visão ampliada de saúde a gente justamente entra nesse terreno da ruptura com o pensamento linear em relação aos ciclos vitais da vida morte e vida que são tão estratégicos que inclusive na relação de saúde e ecologia e nas lutas sociais contemporâneas ou seja uma sociedade eurocêntrica e materialista ainda que anticapitalista e obviamente muito mais capitalista e radicalmente mais neoliberal ela não somente ela faz com que os sentidos mais positivos e virtuosos da morte sejam negados da vida com certeza mas da morte como a própria doença e a morte transformam-se num mercado que o Rinkler Marte ele vai dizer quando vai discutir o Marx e o fetichismo em Marx vai dizer que os seres humanos se tornam coisas e as coisas em sujeitos inanimados porque as mercadorias o dinheiro e o capital foram transformados em sujeitos sociais e nesse processo houve uma extrema ampliação da coisificação e da financiarização do mundo que é onde nos encontramos nesse estado radical de crise mundial do capitalismo neoliberal mas também das formas de violência colonial e patriarcal e aí então a pergunta que emerge então na perspectiva das epistemologias do sul uma das perguntas possíveis é por que o ocidente lida tão mal com a morte e com a própria vida ou é possível lidar mal com a morte ou lidar bem com a vida e por que o sul global e as suas cosmologias lidam tão bem e por que são tão vitais as lutas para um rio ser sagrado e por que as epistemologias do sul dedicam tanta atenção a esse tipo de olhar e uma das reportas inclusive que eu tenho trabalhado na questão da crise ecológica é que esse mal de estar civilizatório ele também se encontra por detrás da crise ecológica porque a crise ecológica ela pode ser entendida também e fortemente como um bloqueio dos ciclos da vida e da não vida do orgânico e do orgânico do consumo e das espirais de transformação é porque se vivemos num mundo em que não há perspectiva embora tudo seja preparado para o futuro mas o futuro é a morte e é o fim e não há um sentido fundamental dos ciclos de precaução e de preservação daquilo que é sagrado e eu tenho cada vez mais aprendido que um conceito fundamental a ser trabalhado futuramente nas traduções interculturais é o sentido de sagrado tão abominável pela modernidade mas o sagrado precisa respeito àquilo que é fundamental para um determinado contexto para um determinado o que é sagrado vai dizer que o seu filho o seu amor não é sagrado para algumas pessoas o seu trabalho o seu alimento aquilo que dá sentido pelo qual as pessoas inclusive dão a vida por aquilo que estão a lutar ou a viver são questões muito importantes e que dizem respeito a toda a luta contra a mercantilização da vida e a toda a transformação desse mundo da saúde e do ambiente num vasto imenso negócio em que apesar de todas as sinalizações da tragédia ecológica continua-se a radicalizar no caminho da tragédia que é uma das grandes loucuras de nossa época os fatos científicos e os fatos que estão acontecendo não transformam a condução absolutamente cega e alucinada desse processo então para concluir eu digo eu proponho na verdade que é saúde e ecologia articulação quase a tecnologia do sul por meio de inúmeras lutas sociais nas quais a indivisibilidade entre vida e dignidade sejam talvez as formas mais adequadas para se referir aquilo que pode unir diferentes povos em diferentes contextos com as suas singularidades e diferenças na confrontação e nas transformações dos efeitos perversos do capitalismo do colonialismo do patriarcado e nas possibilidades que a gente não sabe isso vai acontecer da transição civilizatória que essa irá inevitavelmente acontecer mas a questão é para que tipo de civilização que tipo de sociedade que tipo de convivência e de relações que vamos ter futuramente mas que a gente já encontra experimentos extremamente importantes nas zonas libertas do capitalismo onde diferentes economias diferentes ontologias e diferentes saberes estão nesse momento a produzir diferentes experimentos sociais e a saúde é um campo importante para isso desculpem eu acho que eu falei de...